Oi pessoal, hoje eu vou estar arrumando o quarto das meninas. Semana passada eu fiz arrumando o meu. Agora eu vou arrumar um pouquinho delas aqui. Quando elas vão para a escola, quem fica com o trabalho sou eu, né? Então, a engraçadinha que eu chego da escola, olha aqui bonitinha, está bem bonitinho no computador. E olha como foi citado que está a caminha dela. Agora vamos dar uma agilizada aqui. O serviço vem bem. Bora lá. Gente, já terminei. Esse daqui é o... como é que chama isso aqui? É um negócio de sonho, para você não ter pesadelo. A caminha está aqui, olha. Lisinha, bonitinha, coisa que eu gosto. É assim. A linha da pequena, em baixo, ali, tudo arrumadinho. A cama, picadinha. Aqui, esse sapato que eu já falei para ela pôr no lugar. Aqui, sai tudo, né, gente? Olha, o espaço das bagunças. Aqui é o espaço que tem onde ela nos guarda os bichinhos, bichinhos. Que pena que não dá para ver. O celular aqui não tem que ver. Ah, eu vou mostrar aqui o guarda-roupinha da minha mãe. Vamos ver. O celular está carregando. A coisinha ali, olha. Aí, acho que... Aqui, tudo certo. Ali no meu também está tudo certo, mas não dá para ver, porque não tem... É isso. Agora, mas... Vou chamar de trabalho. Esse aqui é o que fiz. Esse aqui... Ah, esse aqui. É, prateleira, é. Pode ser assim. Das bonecas. Para as bonequinhas que viviam em cima das... Ou era elas, ou era... Elas do vídeo. Então, eu falei assim, está aqui. E eu preciso dar uma arrumada, né? Porque está ficando... Ruim. É, está caindo. Aqui é onde elas carregam o celular. A minha filha. E bora continuar, que tem a coisa para fazer. Vamos lá. Até a próxima.